Você sabia que somente no ano passado cerca de 10 mil veículos foram roubados ou furtados em Santa Catarina? Além do automóvel, o cidadão perde também o IPVA pago pelo veículo. Uma lei estadual prevê o ressarcimento pelo Estado após a data da ocorrência de forma fracionada. A legislação também vale para casos de apropriação indébita, estelionato ou até mesmo apreensão por autoridade policial. Legenda por Sônia Ruberti